No dia 9 de junho, a Academia Brasileira de Ciências realizará o décimo webinário da série O Mundo a Partir do Coronavírus. O tema deste episódio será Salvando Vidas. Antes que esse episódio chegue, assista os melhores momentos do primeiro episódio desta série que tem o título de Aspectos Econômicos, Sociais e de Saúde do Coronavírus. Não tem tratamento específico comprovado para tratamento de Covid-19, até o momento. Como é que a gente teria que fazer? Desenvolver novos fármacos? Não dá tempo, porque eu tenho que garantir segurança. Desenvolvimento de vacina é demorado, é muito caro e falha com muita frequência. Então você precisa de muitos candidatos para que isso dá certo. Tem um tempo da ciência que não é o tempo da infecção. Porque a gente vai expor muita gente, eu vou expor milhões de pessoas a uma molécula nova. Eu não posso causar mais mal do que a própria doença que é a Covid-19. O próprio exemplo da hidroxicloroquina, que tem sido apontada nos Estados Unidos e agora no Brasil como uma cura milagrosa, não tem nada que aponte que ela seja milagrosa. Então nós também não podemos esperar milagres. O que nós temos que fazer é investir em ciência, investir em educação, investir em saúde e articular o país como um todo para que ele possa terminar da crise, ajudar a população mais atingida a sair disso e fazer com que haja um crescimento, que haja novamente um crescimento econômico com uma maior distribuição e mais justiça social. A gente tem que usar essa estrutura de proteção social que foi desenvolvida nos últimos 30 anos. Então o Brasil desenvolveu essa rede de proteção social que envolve o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família, também o SUS, a Estratégia Saúde da Família, que chega em quase todos os municípios brasileiros. Então a gente tem uma estrutura, apesar de ser um país muito grande, que chega em grande parte dos municípios. Então isso é bastante importante. Nós vamos ter um aumento da dívida pública muito grande esse ano para financiar os programas de transferência de renda, para financiar os empréstimos, financiar todas essas medidas que estão sendo tomadas. E uma hora a gente vai ter que debater quem vai pagar a conta. E eu espero que nesse momento a gente decida realmente aumentar os impostos sobre a parcela mais privilegiada da população. E aumentar a alíquota sobre o imposto de renda, aumentar o imposto sobre a herança, aumentar a tributação de dividendos, como foi colocado pelo Rubem. Essa questão, inequivocamente, vai surgir em breve, porque é uma quantidade de recursos muito grande, chegando a 600 bilhões, algumas contas até mais do que isso, e a gente vai precisar discutir isso em breve. Que bom que você colocou essa questão, Nelson, porque eu acho que uma das coisas da sociedade brasileira é o que o Celso Furtado chamava de privatização dos ganhos e socialização das perdas. Então, é muito comum, quando o empresário faz dinheiro, ele diz, bom, eu me arrisquei, isso faz parte do capitalismo, o dinheiro é meu. Quando não dá certo, com muita frequência eles correm ao Estado. Então, os bancos não podem quebrar, porque vai quebrar o Brasil. Já se fala agora que as companhias aéreas todas vão bater na porta do governo, dizendo, nós precisamos de ajuda, senão o Brasil vai ficar sem companhias aéreas. Então, existe uma série de contas que tem que ser paga. Bom, e uma das contas que existe é justamente essa que você apresentou, e isso é uma das coisas que você estuda. Quer dizer, bom, existe toda uma conta atrasada, toda uma dívida social, com a maior parte da população brasileira, que pode ser resolvida através da mudança da nossa política tributária. Eu concordo inteiramente com você. Eu acredito que a gente vai entrar num período recessivo, intenso, que pode durar muitos meses. Isso depende do tempo da quarentena e do distanciamento social. Esse processo já começou a afetar a vida de milhões de pessoas, vai provocar uma taxa de desemprego muito alta, vai aumentar a pobreza e prejudicar o desenvolvimento infantil das crianças. A ciência mostra que o período de 0 a 6 é fundamental para desenvolver as habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças. E é uma janela de oportunidades. Se a criança não se desenvolve, não desenvolve essas habilidades nesse período, dificilmente ela consegue recuperar depois. Então, a preocupação com a crise, inclusive se ela for durar muito tempo, seis meses, é que pode fechar janelas de desenvolvimento infantil. E essas crianças podem ter problemas de aprendizado no futuro. Embora epidemias sejam causadas por vírus, eles têm muito a ver com as condições de vida e com o saneamento. E aí é bom lembrar a tuberculose. A tuberculose na Europa começou a diminuir muito antes da descoberta de antibióticos. Ela começou a diminuir quando as pessoas em grandes centros urbanos começaram a ter casas mais iluminadas pelo sol, com menos umidade e menos apertadas, o que dificultou que a doença se espalhasse. Então, condições de vida são uma coisa fundamental quando a gente está lidando com doenças e com epidemias. E nessa situação toda, muitas vezes, a ciência é deixada de lado quando a ciência é talvez a instância que tem melhores respostas para dar. Pode não ser respostas rápidas, mas são as respostas que mais atingem o centro da questão. A pandemia é uma questão interdisciplinar que envolve ciências sociais, que envolve economia, que envolve matemática nas simulações, físicos trabalhando também nas simulações, químicos, certamente, biólogos, enfim, envolve a ciência. E esse país precisa cada vez mais de ciência. Eu acho que nós, graças ao apoio que recebemos antes, os cientistas brasileiros estão podendo enfrentar essa epidemia, até se equiparando, muitas vezes fazendo pesquisas que têm o mesmo nível de qualidade, pesquisas que estão sendo feitas em países muito mais desenvolvidos, mostrando o efeito desse apoio que tivemos. Mas, se esse apoio é cortado, se ele for descontinuado, como enfrentaremos as epidemias do futuro? Como enfrentaremos os desastres naturais, como o derramamento de óleo no litoral brasileiro que tivemos no ano passado, que foi enfrentado pela ciência? Como reconheceremos as barragens que podem explodir, que podem prejudicar a população, como a de Brumadinho? Enfim, a ciência está em todos os lados. E eu acho que essa série, eu espero, seja um testemunho dessa importância da ciência para o desenvolvimento nacional. Quando é que a gente para o isolamento social e retorna às atividades? Você, primeiro, precisa de aumentar a capacidade de testagem, claramente, do Brasil. Você tem que saber onde está a infecção para você poder, entre aspas, liberar um pouco mais o isolamento social. Porque a partir do momento que você sabe onde tem infecção, você pode agir de uma forma mais concentrada. Então, nós precisamos de conhecimento, de adquirir conhecimento do ponto de vista de onde está a infecção, para poder planejar um pouco melhor. Eu chamo a atenção de duas revisões recentes. É dois comentários mais do que revisões. Uma na Science, em que, olha, a gente para quando os hospitais não estiverem simplesmente abarrotados de pacientes. Isso seria um indicativo. E um estudo um pouco mais aprofundado desse Gabriel Lyon, da Universidade de Hong Kong, ele sugere que a gente estudar de forma eficaz para cada cidade o número de reprodutivos da infecção seria uma forma de a gente poder planejar e fazer um uso de supressão de distanciamento, retornar ao distanciamento, como forma de controlar e ir aprendendo aos poucos. O que eu acho que é muito importante é que a gente tem que focar na questão da vida humana como um ponto focal dessa decisão de quando voltar às atividades. Eu acho que o que vai acontecer depois vai depender muito do grau de organização da sociedade civil no Brasil. Se a sociedade civil vai continuar aceitando que nós temos que sempre acertar, sempre manter as nossas despesas em dia e que nós não podemos gastar mais em educação, saúde, ciência, ou se as pessoas vão dizer basta. Nós já ouvimos falar disso. Nós passamos por uma situação muito difícil. Nós precisamos que o governo ajude a criar emprego, mas que ele também invista em coisas e que ele preste atenção para certas coisas, para a questão das terras indígenas. Essa é uma grande questão no Brasil. E a mesma coisa se dá com privatização. Não é que nós não podemos privatizar certas coisas, mas não há necessidade de privatizar tudo. Então, é possível que haja uma discussão disso. E isso está no horizonte também das eleições futuras. Isso certamente vai ser pauta já a partir de agora para as eleições de novembro, que são municipais, mas que vão discutir questões que afetam a população. E as eleições que a gente vai ter daqui a dois anos, em que tudo isso vai estar em discussão e que provavelmente a crise ainda vai estar se fazendo sentir, porque a crise certamente vai atingir o Brasil e vai ser um período bastante difícil em termos de crescimento, de renda e de emprego. É uma questão complexa e quem vai resolver isso nesse momento tem que ser a ciência. Nós temos que nos basear na ciência para orientar políticas públicas. Esse é o nosso objetivo com essa série de programas. Obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.